Para nós, que militamos na esquerda brasileira, não podemos aceitar e nem tampouco não transmitir a nossa indignação a tudo o que aconteceu na madrugada com a chegada do companheiro militante João Pedro Stedri e posteriormente a nossa capacidade de traduzir esse sentimento de indignação numa manifestação de solidariedade. A luta de classe demonstra que temos que ter lado, que temos que ter firmeza, mas que temos que ter acima de tudo coragem de reafirmar o nosso projeto de classe, o nosso projeto de classe na busca da construção de uma sociedade humana, fraterna e solidária. Não podemos aceitar que as manifestações homofóbicas, que as manifestações ante qualquer sentimento de progresso e desenvolvimento se manifeste através do ódio. Isso não é razoável. O que nós queremos construir é um processo de debate, de construção, mas de afirmação de um projeto de classe. E é este o nosso papel. Esse debate hoje reafirma tudo isso. E a nossa mais ampla e restrita solidariedade a toda a esquerda brasileira. Porque não foi a pessoa do militante João Pedro que foi atingida, mas sim a toda a esquerda brasileira. E a nossa mais ampla e restrita solidariedade a toda a esquerda.